Então vamos para a próxima aula, fazer os telhados agora, né, como é que fazer o telhado, lembrando que essa cobertura aqui, vocês vão fazer igual como está na planta baixa, né, aqui eu fiz só para ilustrar, daqui a pouco eu vou arrumar essa daqui, então vamos lá, para fazer o telhado, eu vou em nível de cobertura, e vou aqui, ó, tem a opção telhado, clica em telhado, eu posso fazer para dentro ou para fora, vou fazer aqui jogando para fora, fazer fora da casa aqui, depois vocês arrumam conforme o tamanho aí, então se for quadradinho aqui, ó, pá, vai fazer os quatro lados caindo água, percebo aqui, quatro lados, quatro lados, com cada setinha dessa indica uma queda de água para fora, então eu posso clicar, mudar a inclinação, aqui, 30 graus, aqui no censo, né, lembrando, se eu quiser fazer em graus, né, ao invés de fazer porcentual, tem que configurar a unidade, eu, eu me expliquei na primeira aula, aqui, ó, a unidade de quatro lados, então vou recapitular como é que faz para mudar para graus, digita o N, né, de unidade, e ao invés de ser porcentual, coloca grau, daí ao invés de botar trinta por cento, quinze por cento, coloca quantos graus que você vai querer? Dez, 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 então vai dependendo do tipo de queda de água que você vai querer trabalhar. Certo? Então, vou fazer outro tipo de queda de água. Então, concluir, se eu quiser fazer a edição nele, clico de novo aqui, editar, vou fazer, digamos, eu vou inserir mais uma outra água aqui, ó. Daí, lembrando que eu tenho que ter sempre as linhas fechadas, tá? Então, eu marco aqui, puxo aqui, esse aqui eu vou cortar, e puxo até encaixar aqui, e aqui também. Então, tem quedas caindo para cá também, finalizo, tem um ensinado aqui, lembrando, que não, na hora, tomar cuidado com o valor, né, se todas as telas tiverem o mesmo valor, assim, ó, Senão, não vai dar problema, o desenho do telhado vai dar complicação. Então, fechar, trinta por cento, por um dez. Então, fechou, tá lá o telhado, umas quatro águas e mais uma águinha aqui. Posso mexer manualmente com as setinhas aqui, levantar, né, pra mexer no telhado. Outro tipo de telhado que eu posso fazer, posso fazer telhado por extrusão. Pra isso, eu preciso botar uma fachada, pegar uma fachada dessa aqui, pegar aqui o telhado, por extrusão. Então, clico por extrusão, clico numa face dessa e mando abrir. E eu posso desenhar, como se fosse um galpão, posso desenhar um arco aqui e finalizar. Então, eu vou ter uma cobertura, como se fosse aquela de galpão. Eu posso regular aqui. Se eu quiser fazer o fechamento lateral, tanto nesse telhado, como no telhado que eu tinha feito anteriormente, eu clico na parede e mando anexar o telhado. Então, eu marco aqui e ele vai fechando. Vai virar a casa, marco a parede e ele vai anexando. Anexando e vai fechando. Então, vocês podem fazer com todas as paredes que vocês querem que anexem ao telhado. Marca e anexa. E assim vai. Algumas ferramentas de fechamento que eu tenho aqui para telhado. Tenho aqui o Sofit. Que para esse real ele não funciona. E para esse real eu vou funcionar uma calha. Eu posso marcar a calha aqui. Fazer esse fechamento de acabamento. E a calha que eu tenho aqui. E marco ela aqui. Então, está lá. A nossa calha. Então é isso, pessoal. Façam aí o telhado conforme vocês quiserem. Esse aqui é um projeto que não vai telhado. É só platibanda. Então, vocês lembrem disso. Não faz telhado. Vocês podem só aprender mesmo. Para vocês não ficarem sem saber como é que faz telhado. Então, até a próxima.